Recebi um pedido de socorro dos metalúrgicos da Embraer, lá em São José dos Campos. Eles entraram em greve e estão muito preocupados pelo impasse da campanha salarial da categoria. Eles reivindicam o 6.37% de reajuste e a renovação da convenção coletiva. Rejeitaram a proposta patronal que insiste, segundo eles, em um arrocho salarial e redução de direitos. Sem conceder aumento real de salário há quatro anos, a empresa ofereceu somente reajuste de 3,28% referente à inflação de setembro de 2018 a agosto de 2019. Além disso, a Boygen-Embraer, pelos documentos que recebi, quer excluir do acordo coletivo de trabalho a cláusula que garante a instabilidade aos trabalhadores lesionados, bem como a liberação irrestrita da terceirização da empresa. Diz mais o documento. É a primeira paralisação devragrada após a aquisição da empresa pela Boygen esse ano. Conforme o Sindicato Desmetalúrgico de São José dos Campos e região, filiado à CSP com lutas, a terceirização já é uma prática adotada pela Boygen em suas plantas e agora impõe aqui na região. Há quatro anos, a Embraer não aplica aumento real aos salários. Mesmo assim, a empresa reajustou os planos de saúde em 17%. Desde as primeiras horas da manhã do dia 24, a empresa colocou a polícia militar para intimidar e pressionar trabalhadores para entrarem na empresa. Contudo, a ampla maioria dos metalúrgicos desses turnos mantiveram a decisão da paralisação. A CSP com lutas avalia que agora é a hora de unificar as lutas com outras categorias. Por exemplo, eles estão acompanhando a situação dos trabalhadores dos Correios, petroleiros e outros estatais e estão numa luta permanente contra as privatizações e defesa dos servidores públicos, da educação, dos professores e dos estudantes.